Boa tarde, meninada. Tudo bem? A atividade de hoje é o desafio dos copos. Nós alinhamos aqui nove copos. Você pode usar a quantidade de copos que você tiver na sua casa. Um copinho de plástico, com as tampinhas em cima. As branquinhas aqui, as vermelhinhas lá. Bom? Verdadeiro, como é que é a atividade? Nós vamos pegar o copinho, arremessar a tampinha pra cima, tentar pegar, não cobrir de nada. Não coloca aqui. Bom? Todos os exercícios aqui, deixa agradável. Ok? Vamos lá, vamos lá. Tentar gol. Tira, Daniela. Vamos lá. Um, dois e já. Tira, não é isso. Caiu, não tem problema não. Tira de gol, não tem gol. Presta atenção no exercício, mas só tem jeito não. Vou fazer de novo. Isso. Joga alto que dá tempo de pegar. Cuidado pra não jogar muito alto que tem ideia que não serve. Tira de gol. Tira de gol. Tira de gol. Tira de gol. O próximo desafio então é o seguinte. O Danilo vai arremessar a tampinha e o copo de cabeça provável. E eu vou tentar pegar o meu papel. Tira. E aí E aí E aí E aí Não vou fazer nada para pegar Seu natural é bom para Doze Três Agora é o meu meio de fazer o Damiro. Esse é um jogo de desafio cooperativo. Não é eu, com o Damiro, nem o Damiro como professor não. Então a gente tem que ajudar para poder fazer os exercícios bem feitos. Eu tenho que jogar alto e não no caldo. Mas dá tempo que dá para conseguir pegar. Acerta. Tivinho. Tivinho! Fim! 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 E aí, menina, gostaram da atividade? É uma atividade cooperativa, então os dois colegas têm que um ajudar o outro, ok? Para ficar bem certinho a atividade. Até a próxima!